Bola de longe pra defesa do Pedro, tenta sair jogando, sai mal. Peru botou no fundo, Rabisco, bola por dentro, Thiago! Gol do Pato! Thiago Selba, bota lá dentro! Na jogada do Peru, botou no fundo o Rabisco, Thiago Selba! Faz o primeiro dele na liga, reveja! Jogadaça do Rabisco e ofereceu o gol pro Thiago e falou, faz, Thiago! Agora Pato 1, Joa Saba 0, Sandrinho! Tem a posse o Pato, tem uma mais ainda, Neguinho por dentro, bate de bico, bola desviada! E agora sim retoma a quadra ali o Gregory, 4 contra 4, bola cruzada pra trás! Gol do Pato! Pato! Mazeto, camisa 27! E no momento que o Joa Saba colocou seu quarto jogador em quadra, reveja! O chute do Neguinho, tentou sair jogando o André Augusto, valeu a pressão do Lucas Selba! Roubou, meteu uma canetinha e serviu o Mazeto! Agora Pato 2, Joa Saba 0, Sandrinho! Ah, e o Paulinho Sananduva vai à loucura com o André Augusto, né? Que é um bom jogador, mas deu muito mole, ó! Meio ele foi chutar pra frente e o tom em cima do Lucas Selba! E depois perdeu uma dividida ali, deixou o Lucas virar e botar essa bola pra dentro! Na hashtag LNF2020, tá aí o Neguinho! Saiu da bola, Denner, passe atrás, a pancada, golaço! Gol do Pato! Valença! Na jogada ensaiada, um golaço do Valença! 41 anos, bagagem demais, reveja! Deu uma penteada, tirou dois do lance e meteu no ângulo do Pedro! Agora Pato 3, Joa Saba 0, Valença! E a família do Valença, ligada na transmissão, comemora! Lá em Valença do Piauí, Sandrinho! Dois minutos e quinze no futsal é muita coisa, né, Viní? Olha lá, ó! Aí a bola atrás, agora não deu! Gol do Joa Saba! Ian, camisa 32, bota lá dentro! Dessa vez não deu pro Ramon! Funcionando o goleiro Linha, reveja! O Gregory colocou com açúcar e falou Faz Ian! E ele fez Pato 3, Joa Saba 1, Sandrinho!